Eu sou a Rafa Fustanho e tá super tarde, sim, são duas horas da manhã, eu acabei de chegar do cinema, eu tô em Salvador, pra Bienal do Livro de Salvador, mas eu quis muito assistir o Wakanda Forever. O primeiro filme, Pantera Negra, é um dos filmes meus favoritos de super-heróis, eu fiquei super fã, tanto daquela que como é que eu estou, isso é praticamente um vlog, né? Eu tô no quarto, eu tô com a blusa que eu comprei pra poder assistir o filme, eu e o marido a gente foi, enfim, uniformizado pra assistir. Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, só pra não deixar passar em branco, porque depois, né, tô com alguns vídeos atrasados aí por causa da viagem. E, enfim, foi um clima muito bacana também assistir aqui em Salvador, o pessoal que é muito fã, tava tudo de roupa, não tava sala muito cheia, a gente assistiu num shopping aqui chamado Bela Vista, que é um shopping grande, com umas salas de cinema muito boas do Cinépolis, mas, enfim, né, tinha, tava, a pré-estreia tava em todos os cinemas aqui, praticamente. A gente ontem tinha ido em um no Barra, né, no shopping da Barra, Barra, assim, eu falo Barra Shop, mas Barra Shop é no Rio de Janeiro. E hoje foi dia, então, de assistir. Eu tava com muita expectativa pra assistir o filme, mas também com muito medo de não gostar. Porque o Chadwick Boseman, ele me ganhou totalmente, né, como Pantera Negra, eu acho que ganhou a todos nós. É um cara que marcou muito a interpretação, e um filme que não teria ele, eu pensei, gente, e aí, vão fazer o quê? Vão inventar o quê? E eu sabia que, provavelmente, colocariam a irmã dele. Eu não quis me interar muito sobre a história, que eu falei, não, deixa a vida surpresa, eu não li nenhuma crítica. Meu marido chegou a falar, aí, as críticas estão umas coisas aqui meio metendo malha. Eu falei, eu não quero saber, eu vou lá, vamos pra emoção. E, enfim, esse vídeo aqui tem alguns spoilers, então, se você ainda não assistiu, já sabe. Eu não vou contar todos os detalhes. Até porque eu fiquei com algumas dúvidas no filme, que, no caminho, no trajeto do Uber, que não era muito perto aqui do hotel que a gente está, eu vim perguntando ao meu marido, e ele também não soube muito responder, né. Ele falou, ah, foi isso, mas não tinha 100% de certeza. Bom, nesse segundo filme, a gente vai ter a Shuri, né, a gente até peguei aqui, porque o meu computador está muito lerdo. Não sei como é que eu vou editar esse vídeo que eu estou falando com vocês, porque eu trouxe o computador antigo, e eu não fiz, o roteiro não fiz nada, então, vai aqui do celular, a Shuri, né, que é aquela atriz Letitia Wright. Eu estou meio com o ranço dela por causa da história da vacinação, mas a mina está ótima nesse filme, como, mais uma vez, a irmã, né, do Pantera Negra, do Tchala, que morreu. Ela vai mostrar a morte dele, na verdade, não vai mostrar, lógico, o ator nada disso, nem só momentos, assim, de flashback, mas eles explicam pra gente que ele estava, que ele morreu de uma doença, e não fala qual é a doença e tal, e a, como é o nome dela, gente, eu sempre esqueço, a Lupita, né, eu esqueço o nome dela no filme, é Nakia, acho que é Nakia o nome dela, é Nakia? É Nakia. Que era a namorada dele e tal, está morando no Haiti, e vai vir com uma surpresa aí, bem no final, naquelas cenas pós-créditos, na verdade. A gente tem aí um foco muito grande também na rainha, né, na Angela Bassett, que também, eu tenho que procurar o nome, é Ramonda, que agora está ali no lugar, né, do filho, então está com aquela dor toda e tal, de ter enterrado o filho, vai ter se passado um ano, a gente vai ter todo aquele ritual, né, ali de enterro e tudo, muito bonito, aqueles rituais africanos e tal, então é bem bacana de assistir, só que passado um ano, ela vai numa conferência da ONU, onde tem ali os Estados Unidos e a França, querendo o... Como é o nome, Gabriel, do negócio que eles querem? Vibranium. Vibranium, sempre esqueço de nomes. Que é um artefato ali, como se fosse uma arma nuclear, né, verdade, que eles estão querendo utilizar, lógico, como sempre, né, as pessoas para o mal. E o Wakanda diz que é o único terreno que tem isso, e eles não querem, né, enfim, que eles tenham acesso a nada disso. E eles estão acusando eles de terem tido acesso, só que existe um outro povo que a gente vai descobrir, que é um povo aquático, meio avatar, e não vou entrar muito em detalhes, né, gente, porque, assim, né, é muito detalhe para muita gente nova, que tem um líder ali que não é muito bacana também. Um líder que vai contar a história, e que tem a ver ali com as raízes mexicanas, enfim, com bastante ficção também, né, envolvido ali com coisa aquática e tal. E eles querem, na verdade, se unir com Wakanda para poder dizimar ali a população, os americanos, os franceses, todo mundo, né, e eles dominarem, porque esse cara tem muita raiva da colonização espanhola, por exemplo, que maltratou ali todo o povo dele, né, explorou e tal. Esse filme fala sobre colonização e faz umas brincadeiras também sobre colonização. A gente vai ver, então, uma grande protagonista, um protagonismo da Shuri, gente, eu, para o nome, sou péssima, da Shuri, que vai de uma irmã ali que faz meio que uma figuração, mas que tem um papel um pouco importante na vida do irmão, lógico, para uma pessoa que vai ser a nova Pantera Negra. E até ela chegar a isso, só somente através da vingança, porque ela é uma pessoa muito boa, não é uma pessoa que vai diretamente para campo, né, para atuar ali, lutando e tudo, ela não faz esse perfil, mas ela precisa fazer, ela percebe que ela precisa tomar o lugar, porque ela agora vai perder, eu já tinha perdido o irmão, e também vai perder a mãe, que também eu achei super triste nesse filme. A gente também tem a Danai Gurira, que está maravilhosa como a general, né, ela é ali uma liderança muito grande, ela sempre me lembra um pouco alguns papéis da Viola Davis, né, eu acho que eu sempre imaginava a Viola nesse papel, e sinto muita falta da Viola nesse tipo de filme, porque me lembrou muito também aquela história de mulher rei e tudo, enfim. Bom, a gente vai ter sim a Lupita, mas a Lupita vai num momento ali que a Ramona vai atrás dela, né, para, enfim, para dizer que ela ainda é uma Wakandense, e, bom, o que a gente vai ver então nessa história, é sim um protagonismo feminino muito grande, que me agradou bastante, mas eu particularmente, não sei se isso era por causa da hora, eu já estava achando o filme assim um pouco, né, tipo, ai meu Deus, mas ainda tem mais tempo de filme, e eu cheguei a olhar o relógio assim, não vou mentir para vocês, não vou dizer que gostei mais do que o primeiro filme também, tá, então esse vídeo, como eu disse, é bem rapidinho, acho que destaco aí a atriz que faz a Shuri, que ela está maravilhosa, a Jilabessa é para sempre, né, a Lupita tem um papel ali, gente, muito de meio de participação especial, né, da Naeguira, está absurda no papel, da Okai, né, assim que fala o nome dela, e, enfim, eu gostei bastante, aqueles avatarzinhos ali, meio, né, também, tá ali qualquer coisa, é mais para ter uma vilania ali nessa história, para ter um protagonismo, então dela ter que tomar uma decisão, dela ter que tomar conta de Wakanda, a gente tem uma participação especial do Michael B. Jordan também, né, ela vai ali em algum momento, conversar com ele e tal, que também é bem bacana, ele apareceu, adoro esse ator, e adoro ele como nesse papel também, né, que ele faz ali, um primo malvado, enfim, gente, foi um filme que eu gostei muito, eu anoto para ele, de querer muito bom, acho que super vale a pena assistir no cinema, meu marido mesmo adorou ele, tipo, não senti o tempo passar, eu ainda senti um pouquinho, mas só ver se é por causa do cansaço, eu já estou no ritmo intenso aqui, visitando cidades diferentes e tal, mas é um filme que eu gostei, e que em nenhum momento eu falei, nossa, que pena e tal, lógico que faz muita falta o T'Challa, faz muita falta o Chadwick Boseman, eu me emocionei nos momentos que faz ali, uma homenagem a ele, até na abertura, quando forma o nome da Marvel, eu sempre, né, quando mostro essas coisas, eu sempre muito chorona, como sempre, e é isso, minha nota peria de querer muito bom, se você já assistiu o filme, não esquece de deixar o seu like, e de comentar aqui embaixo, se vocês gostaram desse vídeo ou não, tá, beijo, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau,